Como é que é pessoal? São 9 da manhã, hoje é dia de gravar o meu próximo videoclip. Mas agora que não estás, é que eu olho para trás, e sei que é bom demais ter-te aqui. Eu sem ti não sou capaz, tudo aquilo que me dás, faz-me sentir o que nunca senti. Só eu sei o que é, estar longe de ti, não espero mais ninguém, só tu vives em mim. Vamos no primeiro decor, vamos agora gravar a cena do carro com o Nuno e com os dois atores. Vai ser uma cena importante porque vai dar uma dinâmica diferente ao vídeo. Vamos usar algumas técnicas também diferentes nesta parte e o dia está a ajudar. Portanto, vamos começar já de seguida. Olha, adorei o convite de fazer parte da gravação do videoclip. E o local é maravilhoso, estou adorando, adoro a Costa Vicentia. Estamos agora a gravar a segunda parte do videoclip, num espaço fabuloso, a ser brutal, mas agora, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Estar longe de ti, não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Estar longe de ti, não sei o que é, eu 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 sei o que é